Música Tem um papagaio, parece um catraio É um chato de primeira Nunca está calado, está sempre acordado Leva tudo para a brincadeira É tudo colorido, muito divertido Toda a gente o quer levar Diz que é brasileiro Que nasceu no cruzeiro e veio até aqui a voar Diz que é brasileiro Que nasceu no cruzeiro e veio até aqui a voar Eu nunca vi, nem ouvi Um animal tão espertalhão Mas já vi e ouvi Um papagaio muito repilão Eu nunca vi, nem ouvi Um animal a falar francês Mas já vi que tenho lá em casa Um papagaio que fala português Repila tanto, 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 tanto Que não está calado nenhuma vez Eu nunca vi, nem ouvi Um animal a falar francês Mas já vi que tenho lá em casa Um papagaio que fala português Repila tanto, 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 tanto Que não está calado nenhuma vez Na semana passada E vi lá em casa E vi lá em casa Os amigos a jantar Ficou todo contente Falou com toda a gente Ninguém o conseguia calar Se me tens amor Se me tens amor Silêncio por favor Fecha o pique e cala a boca Mas o burro respondeu Mandou-me calar Eu e até me tratou de maroto Eu nunca vi, nem ouvi Um animal tão espertalhão Mas já vi e ouvi Um papagaio muito repilão Eu nunca vi, nem ouvi Um animal a falar francês Mas já vi que tenho lá em casa Um papagaio que fala português Repila tanto, 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 tanto Que não está calado nenhuma vez Eu nunca vi, nem ouvi